Hoje estamos aqui no GTA V para atualizar o Siren Head super fraco até o Siren Head super forte E se você aí já curtiu essa ideia, vem deixando o seu like, uma meta de 50 mil likes pra esse vídeo Então deixa o like, se inscreva no canal do Maurício Moura, clica no sininho pra me ajudar a chegar a 2 milhões de inscritos Faça isso agora mesmo e assim você não vai tá perdendo nenhum vídeo aqui do canal Bom, e como todos vocês aí conseguem ver, nós já estamos... o que? Você não consegue ver? Ah, deixa eu dar um zoom aqui, esse é o mini Siren Head e é o menor Siren Head e o mais fraco de todos E a gente vai ter que tá atualizando os níveis dele até chegar no Siren Head mais poderoso de todos E como vocês já devem imaginar, esse Siren Head aqui não tem super poder nenhum, é isso mesmo Ele nem consegue dar um soco, ó, porque ele é menor do que uma pedra Olha isso aqui, ele é muito pequenininho, muito pequenininho mesmo E o único jeito da gente conseguir experiência com ele é pegando um carro Então vamos colocar aqui em primeira pessoa e vamos tá pegando esse carro aqui Tomara que o carro... eita, jogou uma pedra Agora conseguimos entrar no carro e agora vamos ir atropelar alguns bandidos pra conseguir aumentar o nível de experiência E assim desbloquear o próximo nível do Siren Head Aqui tem uma gangue de bandidos que vai ser atropelada Toma tio, strike nos bandidos O mini Siren Head é muito louco mesmo Olha só, sai daqui tio, toma essa Eita, eita Espera aí, se a gente descer do carro, o que acontece? Será que os titio vão ver a gente? Eu acho que eles nem conseguem ver Espera aí, eles tão atirando aqui Eita, eles conseguem ver a gente Que louco, olha só, eles tão olhando aqui pra baixo Vem cá, vem cá A gente não consegue bater neles, é É impossível Vem cá tio Ah, me escondi aqui nas moitas Vem, vem Derrubamos um Derrubamos o primeiro bandido Eita, os outros tão vindo pra cima da gente Toma, derrubamos ele de novo Vem cá você que tá com uma arma Toma, vou te dar só um chute na canela Vem cá seu bandido Eita, tá dando ruim galera A gente tem que meter o pera aqui O bandido conseguiu acertar a gente Entrar no carro e meter a fuga Eita Meter fuga não, né Vamos fazer a volta e continuar atropelando eles Porque a gente precisa aumentar esse nível de experiência Strike de novo Olha um bandido, tá brigando com outro bandido Esses bandidos já tão bem loucos E nós já conseguimos acabar com todos esses bandidos aqui E nós também descemos e pegamos essa arminha aqui Que vai tá ajudando a gente a conseguir mais experiência Olha só A arma é maior do que o Siren Head Agora vamos voltar pro carro Porque a gente caminha muito devagar Por ser desse tamanhinho Acabou de aparecer mais bandido no radar E nós já estamos indo pra lá Porque falta pouca experiência Pra tá desbloqueando aí O próximo nível do Siren Head Então a gente vai enfrentar esses bandidos aqui E vamos atropelando eles Gente, pode vir que o Siren Head Miniatura só vai de carro Porque tem medo Ah, na verdade a gente tem uma arma Que a gente pode tá utilizando contra eles Mas atropelar e fazer esses strikes É muito mais legal E muito mais seguro também, né Então vamos continuar aqui E como vocês podem ver O Mini Siren Head conseguiu Nocautear todos os bandidos do mal E já desbloqueou a experiência suficiente Para o próximo nível Então vamos atualizar o Siren Head Para o próximo nível Em 3, 2, 1 E tcharam Aí está o próximo nível do Siren Head E ele tá um pouco estranho Um pouco diferente Eita Esse Siren Head aqui Ele é um pouco menor do que o normal Mas eu acho que ele já é mais forte Do que o último nível Que era a miniatura Agora vamos pegar esse carro E ir em busca de mais experiência Pra tá desbloqueando Esse carro não tá mais nem ligando Pra tá desbloqueando os próximos níveis Enquanto isso Você aí Deixa o like no vídeo Se inscreva aqui no canal do Maurício Moura E clica no sininho Tio Empresta o carro pra nós por favor Muito obrigado Você é demais, cara Valeu Eita Bora meter o pé aqui rápido Antes que o titio mude de ideia E nós acabamos de encontrar mais bandidos Só que esses bandidos são diferentes Eles sequestraram uma mulher E tão apontando uma arma pra cabeça dela A gente vai pegar aquela arma de paintball de antes E tentar nocautear esses bandidos Antes que eles façam algo de mal com essa mulher Então vamos atirar com essa arma de paintball Dessa distância neles Pra deixar eles bem perdidos Toma Aí Eita A mulher tá bem Eu acho Pera aí Acho que eles nocautearam ela Que isso, velho O Siren Head acertou os tiros de paintball Nocauteou os bandidos Será que a mulher tá bem? Eita Acho que ela já fugiu, galera A mulher conseguiu fugir Vamos tá ligando pra polícia Que esses bandidos estão nocauteados aqui E perfeito Nós conseguimos muita experiência Porque nós livramos Um refém de bandidos Muito do mal Falta pouquinho agora Pra tá desbloqueando O próximo nível do Siren Head Eu acho que esse próximo nível Já tem superpoderes Então é muito importante você aí Se inscrever aqui no canal do Maurício Moura E clicar no sininho Pra não perder nenhum vídeo Dessa série de Atualizando Os monstros Heróis E outras coisas aqui no GTA Eita Capotamos o carro do tio Espero que ele não fique muito bravo A polícia já tá chegando lá Pra juntar aqueles bandidões Na verdade Eu acho que a polícia Até já pegou eles Lá de helicóptero E agora tá levando Eles pro presídio E um pouco mais de experiência Nós vamos conseguir parando Esse carro Na frente do trem Pra tentar parar o trem Não funcionou Mas a gente vai tentar novamente Porque o Siren Head É persistente Eita O trem tá capotando o carrinho Bacaçou o carro Completamente Mas a gente ainda não conseguiu Experiência suficiente Por isso nós precisamos De outro carro Porque esse ali já não tá mais nem andando E aí tio Tudo tranquilo Então eu preciso do seu carro emprestado Um pouquinho Só pra fazer umas rampagens Muito obrigado Bom E nós acabamos de chegar No local da rampagem galera E vamos lá A gente pegou o carro emprestado Então torçam pro carro não explodir Que a gente tem que devolver Esse carro pelo menos Andando né Ele pode tá um pouco amassado Mas precisa tá andando Já começou A rampagem E a gente tá aumentando A experiência aqui do Siren Head Pra desbloquear o próximo nível E vai ser muito da hora Porque eu acho que já vai ter superpoderes Todo mundo torcendo Pra ter pelo menos Algum superpoder aí Pra gente tá testando E utilizando Pra desbloquear Mais níveis Até chegar no nível mais forte E esse carro Tá sendo um pouco destruído Eita Nossa o carro tá Demolido Completamente Tomara que o cara Não fique muito bravo comigo Tem uma porta aqui Apostando Corrida com a gente Eita Perdemos três portas do carro Pelo menos tem uma né Vamos pensar pelo lado positivo Tem uma ainda Eita Vai capotando Giropô Bateu Nossa O carro tá Super destruído Super amassado E a gente tá conseguindo Descer até embaixo Do monte Tila Sem o carro explodir Apesar dele não andar muito bem Mas não tá virando Pros lados Ele tá só Tipo No embalo Ele não vai pra nenhum lado Ele só vai pra frente Perfeito E nós desbloqueamos A experiência suficiente Vamos ver qual é o Siren Head Que vem agora hein Então vamos para a próxima Transformação do Siren Head Em três Dois Um E tcharam Essa é a nova atualização Do Siren Head E essa daqui É a normal né A que nós já conhecemos Só que agora Ele tá correndo mais rápido Tá pulando alto Eita Que loucura é essa É A gente só não sabe muito bem Como funciona ainda Mas ele tá pulando alto Tá correndo mais rápido E tá sendo bem da hora Então A gente já conseguiu Alguns super poderes E vamos utilizar isso Pra tá enfrentando Os bandidos do mal E conseguindo mais experiência Tia Dá uma carona pra gente Aí leva nós lá pra cidade Por favor Vamos lá tia Anda pra frente Pra trás não Vai 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 tia Ih galera Eu acho que essa tia Ficou brava com a gente Ela desceu do carro E tá querendo brigar Com o Siren Head aqui Vamos meter o pé Que a gente não quer briga Com o tia Nenhuma Vamos a pé Até a cidade Pra encontrar Alguns vilões E galera Tem alguns bandidos Aqui à esquerda Nós vamos tá chegando Pra enfrentar eles Eita Eles já tão mirando Na gente Toma essa Toma essa Você também Cara Bom Dois já foram Nocauteados Só com um soco Esse terceiro aqui Eita Erramos o soco Toma essa O terceiro também Foi nocauteado Apenas com um soco Isso quer dizer Que nós já temos Um super soco Toma essa Você também E você também Porque no final Uou Amassou muito A Lamborghini Mas ela ainda tá andando E falta um pouquinho De experiência Então vamos saltar De mais um prédio Vamos saltar De cima desse prédio Em construção Aqui Agora mesmo Enquanto nós estamos Caindo Você aí Já vai deixando Seu like No vídeo E se inscrevendo Aqui no canal Que a Lamborghini Acabou de explodir Se inscreve E clica no sininho Pra não perder Nem o vídeo E agora Vamos atualizar O Siren Head Para o último nível Que é o mais poderoso E mais gigante De todos E isso vai acontecer Em 3 2 1 Acabamos de desbloquear O último nível Do Siren Head E ele é simplesmente Gigantesco Ele é muito grande mesmo Olha ele Ao lado de um caminhão O caminhão parece ser pequeno Vamos pegar esse caminhão aqui E jogar esse caminhão Muito longe Vai caminhãozinho Voa Jogamos o caminhão Lá no outro prédio E não é só isso né Tem uma aglomeração De carros aqui Saiam daqui Seus carros Eita galera O negócio Ficou Completamente sinistro Porque esse Siren Head Aqui Ele é muito gigante E muito poderoso Olha só A destruição Que ele causa Que loucura É essa Ele é simplesmente Diferente De tudo Que a gente Já tinha visto E esses são apenas Alguns dos super poderes Dele A gente vai estar se afastando Da cidade aqui Com os super pulos E tudo mais Para estar testando Outros super poderes E ver Quão forte realmente É esse Siren Head gigante É esse Siren Head gigante Galera Olha só o super poder Que eu acabei de descobrir Ele bate palma E o tempo muda E começa a cair Meteoros Aqui Como vocês podem ver Estão caindo Estão caindo vários meteoros O tempo mudou Completamente Esse super poder aqui É impressionante Porque ele faz Chuva de meteoros Apenas Com algumas palmas E olha só Cai meteoro Em tudo que é lugar Está um negócio Sinistro O clima mudou Completamente E ele ficou Muito mais bravo Também Aqui eu acho que tem Alguns bandidos E a polícia Está pedindo ajuda Então vamos ajudar A polícia Eita Volta aqui Perfeito Peguei o carro Dos bandidos Agora nós vamos Estar jogando Esse carro Muito longe Espera aí Os bandidos Ficaram aqui Volta aqui bandido Você vai ver agora Toma essa Uou Fizemos O bandido Sair Simplesmente voando Vem polícia Nós estamos ajudando vocês Mas vocês tem que ajudar A gente também Bora lá Prender esses caras Eles já estão tudo Nocauteado Está uma chuva De meteoros Só porque a gente Bateu palma Isso aqui É simplesmente Impressionante E se você ainda Não deixou o like Deixa o like Agora mesmo Se inscreva aqui No canal do Maurício Moura E clica no sininho Para me ajudar A bater aí Dois milhões De inscritos Bora que bora Espera aí Será que se a gente Bater palma de novo Para essa chuva De meteoros Porque está destruindo Várias coisas Aqui da cidade Bom e vamos lá Vamos bater palma E Eita E não é que parou Mesmo Que loucura é essa Esse Siren Head Consegue mudar o tempo Apenas batendo palma E esses poderes São simplesmente Assustadores E bom galera Esse foi o vídeo Atualizando Siren Head Aqui no GTA V Se você curtiu Deixa o like Se inscreva no canal Clica no sininho Se inscreve no canal Do Siren Head Que está aparecendo Aí na tela E clica Num desses vídeos Aí E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal